É escandalosa a capacidade de mentira dos deputados, deviam honrar o decoro parlamentar e no mínimo honrar o microfone e as coisas que verbalizam. É justamente, infelizmente o deputado saiu, mas mentiu sobre o nosso presidente do PSOL dizendo que é evidente que Adriano tinha relações com a família Bolsonaro, o que significa que a família Bolsonaro tem relações com as milícias. Evidentemente, já sabemos que o assassinato da Marielle também tem o dedo das milícias. Daí, agora, fazer uma vinculação automática e lá, 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 segue a entrevista do nosso presidente. Então, é no mínimo escandaloso que o deputado faça essas mentiras aqui na tribuna, ainda mais diante da circunstância que nós estamos vivendo no país. Uma circunstância gravíssima de um presidente que, sistematicamente, ataca as mulheres brasileiras, que tenta a todo momento romper as liberdades democráticas. Foi já o 03 falando do AI-5 e a Comissão de Ética da Câmara tem que tomar uma posição. Não é possível que, em pleno 2020, um deputado rasgue a Constituição e quebre o decoro, defendendo o tempo mais sombrio da ditadura civil militar e não seja punido por isso. Não honrando o seu cargo de deputado federal e fazendo uma apologia à violência, à tortura, à morte, ao assassinato. Hoje, o general Heleno, que é outro ideólogo e defensor da ditadura civil militar, faz uma declaração clara nesse sentido. Bolsonaro censura a imprensa. O ataque à Patrícia Campos Mello não é só um ataque machista, misógino, que sexualiza a profissão da jornalista e as mulheres, mas é também um ataque à liberdade de imprensa. A todas as imprensas. A Folha de São Paulo, que fez um editorial hoje, falando dos riscos nos seus 100 anos, 99, na verdade. Vários veículos. Há o Glenn Greenwald, que trouxe à tona o caso da Vaza Jato, fazendo seu papel jornalístico e sempre ameaçado por esse governo. E o que nós vemos é a banalização do autoritarismo, da violência, da restrição das liberdades democráticas e uma apatia de muitos setores. Inclusive aqui no Congresso eu já tenho feito muitas vezes essa fala em ver o risco que o país está correndo. Mas eu tenho convicção de que o povo brasileiro e, sobretudo, as mulheres terão a capacidade de reagir aos riscos do nosso tempo. Ontem, enquanto eu falava, o 03 ficou fazendo gesto de banana ali naquele outro tribuna. Foi assim quando o Bolsonaro reage aos jornalistas lá na frente do Palácio do Planalto, desrespeitando a todos sistematicamente. E hoje ele postou, ou ontem, não sei, uma hashtag no seu Twitter, desrespeitosa como sempre. Eu queria responder ao 03 da família Bolsonaro, que na verdade o que cheira muito mal é a relação do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, de toda a família deles com o crime organizado no Rio de Janeiro. A relação que eles têm orgânica com a milícia, a relação de mais de uma década com um miliciano bandido que ele chamou de herói nessa tribuna, quando já era culpado por um homicídio e agora assassinado no domingo 9 de fevereiro, alguém que era um foragido excluído da lista do Moro e que tinha muito a explicar. O que cheira mal é os 200 mil que saíram lá do esquema do Queiroz, no gabinete do deputado estadual, Flávio Bolsonaro, como deputado estadual, para a ex-mulher do Adriano de Queiroz, e que o Ministério Público pegou nas gravações que era para o Adriano, portanto, financiamento material das milícias. O que cheira mal é a relação orgânica que eles têm com o Queiroz, que inclusive indicava cargos do governo federal. O que cheira mal é a restrição permanente, a tentativa de ameaça e as fake news e a pós-verdade que eles tentam implementar nas redes, e pode ameaçar muitos, mas não nos intimida. Não nos intimida, porque nós sabemos que o Brasil é maior que o autoritarismo, mas tem que se expressar. O carnaval tem que ser um grito de resistência, as mulheres no 8 de março têm que ocupar as ruas, como fizeram no Elianão, na maior manifestação feminista da nossa história, contra o governo Bolsonaro e a favor da vida das mulheres.